Olá meninas, tudo bem? Pra hoje vamos fazer essa blusa, tá? Eu usei dois novelos que foram esse listradinho que eu mostrei no Instagram Eu ia falar em inglês E esse aqui que ele é de acrílico, tá? Esse aqui, se eu não me engano, ele é de acrílico com lã É, ele é, porque eu comprei um verde e a mesma composição Então ele é 98 acrílico e 2% lã E esse aqui é só 100% acrílico, tá? É, então, essa aqui, a frente e as costas serão iguais, tá? Essa aqui é a parte de baixo E aqui é a parte de cima Como vocês podem ver É, eu misturei vários pontos Você pode aí usar o fio que você quiser Você pode usar um fio mais leve pra usar, assim, numa meia estação Então, vai aí da preferência de cada um, tá bom? E essa aqui é a minha manga Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Né? Vocês estão vendo que aqui em cima ela foi aumentando, tá? Aqui a parte de baixo E aí aqui ela aumentou, tá? Eu vou mostrar a sequência dos pontos pra vocês Tá? E vou passar as minhas medidas Que eu anotei aqui E eu também usei a agulha número 5 Eu uso muito a agulha número 5, tá bom? Então, eu comecei com 65 pontos, tá? E a manga eu fiz 30 pontos, ok? Mas eu fui aumentando e eu vou mostrar pra vocês, tá? É, a minha frente e as minhas costas têm a mesma medida 53 de largura e 55 de comprimento, tá? Então, vamos lá Aqui, deixa eu pegar minha manga novamente Bom, na minha manga, onde que eu vou fazer os aumentos? Na décima primeira carreira, fazer dois aumentos É, que é um em cada lado, tá? Dois pontos aqui, dois pontos aqui Na décima quarta carreira, quatro aumentos Na dezessete, dois aumentos, tá? Então, foi assim que eu fiz E aí, aqui ficou maiorzinho, tá? Você faz aí a quantidade de aumentos De acordo com o tamanho do seu braço Eu fiz os aumentos sempre no ponto alto Ou no ponto alto duplo, né? Porque nesses pontos, assim, não fica ruimzinho, tá? Então, essa é a minha manga Como saber a quantidade de pontos, né? Muita gente pergunta Eu visto de quantos pontos eu coloco Bom, gente, eu faço peças pra mim Eu nunca fiz pra ninguém Então, assim, minhas peças, elas são muito pequenas Porque eu sou bem magra, tá? Eu não tenho uma noção de um tamanho maior Porque, às vezes, eu posso falar Aumenta 10 ou aumenta 20 E, né? E não fica bom pra você Então, assim, minha dica no crochê Faça uma quantidade de correntinha E coloca na frente de uma peça sua Tá? Que você gosta aí da largura Faz um número de correntinha E mede pra ver o tamanho, mais ou menos, tá? É assim que eu faço com as minhas peças também Com o tempo, você já vai vendo se tá do tamanho Do tamanho que você quer, tá bom? Então, é assim que eu faço No tricô, o indicado é fazer a amostrinha lá, né? E aí, você faz os cálculos Eu ainda não ensinei Mas eu coloquei um vídeo Porque eu não sou boa pra ensinar cálculos, gente Então, assim Tem vários vídeos aí no YouTube Pra quem quiser aprender os cálculos aí no tricô, tá bom? Bom, então, nós vamos começar aqui Com o ponto alto Né? E esse ponto aqui Que eu não sei o nome O ponto alto de novo Esse aqui é o mesmo ponto Só que ponto alto duplo Tá? E aí, fica esse espaço aqui Ponto alto duplo E aqui o ponto Trançado, né? Eu não sei se é assim que fala Tá? E aí, a gente vai repetir sempre esses pontos Aqui, por último, que muda Tá? Então, eu vou mostrar os pontos Pra quem não sabe Se você não sabe nada, gente Nadinha de crochê Eu indico você procurar vídeos para iniciantes, tá? Vai lá Veja como faz correntinha Como faz o ponto alto Como faz o ponto baixo E depois Vem pra cá E tenta fazer esses pontos Tá? Porque a maioria aqui Já tem uma experiência Eu mostro como que faz o ponto Só que não detalhadamente Assim, né? Tá bom? Porque senão O vídeo vai ficar muito longo E ninguém vai querer assistir Tá? Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar com esse fio aqui Que eu tenho Vermelho A gente começa fazendo Dando uma voltinha aqui, né? E aí, você vai fazer aí O número de correntinhas Equivalente ao seu tamanho Tá? Vou fazer dez correntinhas aqui Que aqui é uma amostra E nós vamos fazer o quê? Mais três Uma Duas Três Dá uma laçada Volta aqui no quarto ponto E faz o seu primeiro ponto alto Tá? Essa primeira carreira Vai ser toda em ponto alto Você pode fazer, gente Essa blusa em menorzinha, tá? Como se fosse um cropped Também vai ficar super bonito É que eu não uso cropped Eu particularmente Não acho que fica legal em mim Eu tenho um pequeno problema Com o meu peso Eu acho que eu sou muito magra Então tem roupas assim Que eu não uso Tá? Mas você pode fazer Que fica super bonito Em cropped Ou pode fazer mais longuinha Que é o jeito que eu gosto Tá? Então vocês vão ver Que eu faço muito Sua hétero O casaquinho Mais Compridinho Tá? Primeira carreira Em ponto alto Ai, gente Eu não acredito Que eu peguei o fio Faltando Tá? Bom Fiz aqui A minha primeira carreira Em ponto alto A segunda carreira Que é Esse furadinho Aqui Nós vamos fazer Um Do Eu gosto de fazer Duas correntinhas Tá? É Aí você pode fazer Três E mais uma De espaço Tá? Uma laçada Pulo um ponto Esse aqui seria O meu próximo ponto Eu venho Para Opa Para o meu próximo ponto Faço um ponto alto Faço Uma correntinha Dou a minha laçada Pulo um ponto Uma correntinha Aqui seria O meu próximo ponto Eu venho Para esse Aqui foi Onde eu dei O nó Tá? Então Sempre pulando Um ponto Uma correntinha E pulo um ponto Uma correntinha Esse seria O meu próximo Passo Para o último Aqui Tá? Vai ficar assim O próximo É ponto alto Normal Tá? Eu estou acompanhando Aqui A gente fez esse Agora a gente faz Ponto alto Normal Três correntinhas Eu gosto de fazer Duas Venho aqui No meu próximo Ponto E faço Um ponto alto Normal Aqui no próximo Ponto Ponto alto Aqui Aqui é um pouquinho Ruim Porque eu gosto De colocar no ponto No Aqui Aí você troca De cor Tá? Ou você pode fazer Tudo numa cor Só se preferir Tá? Aqui Vira o trabalho Agora vamos Para esse ponto Aqui Três correntinhas Na verdade Quatro Que para esse ponto Você faz quatro Vou fazer mais uma De espaço Uma laçada Duas laçadas Para esse ponto Esse seria O meu próximo Ó Esse é o meu próximo ponto A gente vai pular Um ponto aqui também Então a gente vem para esse E faz o ponto alto Duplo Uma correntinha Uma Duas laçadas Pulo um ponto E faço O meu ponto alto Duplo Tá? Vai ficar um quadrado Mais Maior Tá? Então Sempre assim Uma correntinha Uma Duas laçadas Pulo um ponto Ficou assim Agora Ponto alto Duplo Dois Três Normal Tá? Aqui ó Agora estamos fazendo Esse aqui Um Dois Sem Pular ponto Tá? Agora é um Para cada Ponto de base Passo por dois Passo por mais dois E passo por mais dois Duas laçadinhas Aqui é o meu próximo ponto Passo por dentro de dois Dois E mais dois Tá? É bem fácil Tá? Fiz Agora é o ponto alto Um Dois Pode fazer dois Agora nós vamos fazer Esse ponto Cruzado Não trançar Falei trançado Tá gente? É ponto Cruzado Se eu não me engano Gente É Eu assisto os vídeos De crochê e tricô A maioria Eu assisto em inglês Então Então me desculpem Então me desculpem Se eu não sei o nome Dos pontos Em português Tá bom? Então por isso Que eu não sei mesmo Tá? Eu vou ter que trocar a bateria Porque tá acabando Vamos lá Então vamos para o próximo ponto Fiz aqui minhas duas correntinhas Você pode fazer três Vai da preferência É... Faço a minha laçada Ó Ao invés de você fazer o ponto Aqui ó Nesse aqui Você vai pular esse primeiro ponto Você vai vir pro próximo E vai fazer o seu ponto alto Dá a sua Faz a laçada E aí você volta Pra esse ponto Que você pulou Tá? Ele vai ficar assim De novo Pulo esse ponto aqui Eu venho para o próximo Faço Ponto alto E volto nesse ponto Que eu pulei E vou fazer assim Em toda a minha Carreira Pulo o meu ponto O meu próximo ponto Agora eu volto Pra ele Opa Cadê o ponto? Aqui Se você é iniciante E não quer se perder Não quer fazer errado Você pode apenas fazer Com esses dois pontos Aqui Tá? É... Fica de... Da preferência De cada um Tá? Tá? Então você vai fazer Duas carreiras Desse ponto aqui Você vai fazer Opa Três correntinhas Ou duas Pula um ponto Faz o seu ponto alto Aí você volta Pro ponto Que você pulou E faz o seu ponto alto Assim até o final Da carreira Aqui Opa Pula aqui O ponto E volta Tá? Ele vai ficar assim Bom Agora Um Dois Três Quatro Aqui é ponto alto Duplo Né? A gente vai fazer Dois pontos altos No mesmo ponto De base Dois pontos altos Duplos Ou você pode fazer O ponto alto Normal Eu já tinha um Agora eu fiz dois Você vai fazer Duas correntinhas Uma correntinha Você vai fazer Uma correntinha De espaço E vai pular Dois pontos Um Dois No terceiro Você faz Dois pontos altos Duplos Uma correntinha Um Dois No terceiro Você faz Mais dois Pontos altos Opa Duplo Assim Até o final Da carreira Tá? Gente Agora que eu vi Que eu cometi Um erro Aqui ó Eu coloquei Apenas um ponto Aqui Depois de fazer Todo o casaco Mas tudo bem Acontece Tá? Então você vai fazer Também Duas carreiras Dessa Tá? Só que na próxima Eu vou mostrar Uma, duas, três Quatro Você vai Colocar os pontos Aqui dentro Tá? Dentro desse espaço Que a gente deixou Tá? Bom Então a sequência É Mostrei aqui Todos os pontos Tá? Como que faz E aí Fez essa parte Aqui Eu mostrei Essa, né? Deixa eu fechar Aqui E aí Você vai fazer Ponto alto Normal Um Dois Nós vamos Fazer Um ponto alto Pra cada Ponto de base Assim E agora, a próxima carreira vai ser ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro. Agora, três correntinhas. Eu faço duas. E o ponto cruzado novamente, tá? Aqui eu dei minha laçada, eu vou pular um ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. E aí, eu volto no ponto que eu pulei e faço o meu ponto alto. E aí, faz isso até o final. Pula um ponto. Opa. Feito esse ponto, você vai fazer ponto alto normal. E aí, vamos passar pra cá. Tá acabando, gente. Aqui é ponto alto normal. Um, dois. A gente faz um ponto pra cada ponto de base. Eu vou mostrar toda a sequência aqui pra não ficar dúvida, né? Vou fazer o negócio direitinho. Ponto alto normal. Ponto alto duplo agora. Duas laçadas, não é? Tá? Tá? Ó. É... Agora, pronto. Nós fizemos essas duas carreiras. Agora, ponto cruzado. aqui, é esse que a gente tá. Duas correntinhas. Pulo um ponto, faço um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Bom, eu vou terminar essa, gente, pra o vídeo não ficar longo. Volto na próxima carreira, tá? Bom, aqui na próxima carreira, a gente fez esse ponto cruzado. Nesse aqui, nós vamos fazer... Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha. Pula dois pontos. No terceiro, faz dois pontos altos no mesmo ponto. Uma correntinha, pulo dois pontos. No terceiro, um ponto alto. Dois pontos altos duplos, na verdade. Bom, aqui no meu acaba, tá? Então, eu vou parar aqui. É, então, agora, a próxima carreira, um ponto alto pra cada ponto de base. Esse aqui é só uma amostra, tá, gente? Ponto alto. Agora... Agora, seria esse ponto cruzado, que eu já mostrei ele bastante, tá? Então, eu vou pular. Então, depois desse ponto alto, faça aí o seu ponto cruzado. Talvez seja melhor eu fazer, né? Pra ficar aí junto com vocês. Opa. Pula um ponto. Faz um ponto alto. Volta no ponto que pulou. E faz o seu ponto alto. Aqui, pulo um ponto. Aqui, ó. Eu volto aqui nesse ponto. E pego. Termino com um ponto alto aqui. Agora, um ponto alto pra cada ponto de base. Pronto. Um, dois, três. Você vai fazer no mesmo ponto, três pontos altos. Vai fazer uma correntinha, vai pular dois pontos. No terceiro, você vai fazer três pontos altos. Essa é a parte do ombro, tá? Um, dois, no terceiro. Bom, aqui, acabou pra mim. Eu viro o meu trabalho, faço três correntinhas. Aí, aí, eu parei nessa parte, tá? Bom, e aí, eu terminei nessa parte. Eu cortei aqui o meu fio. Arremato o seu trabalho. E aí, é assim que ele vai ficar. Você vai escondendo os fios depois, né? E assim é a frente e as costas, tá? A manga, eu fiz a mesma sequência. Eu comecei com a mesma... Com os mesmos pontos, tá? Aqui, aqui, aqui. Só que aqui, eu parei nessa parte aqui. Você vê aí o tamanho que vai ser sua manga, tá? O comprimento, né? E aí, para no... E aí, você para e arremata o seu trabalho, tá bom? Bom, a minha manga, eu não medi, mas eu coloco a medida na tela aí, pra vocês verem a medida dela, tá? Bom, aqui, primeiro, nós vamos costurar a manga. Eu vou mostrar, gente, pra vocês, porque... É... Como que tá a nossa peça, eu vou colocar aqui no chão, pra vocês visualizarem. Porque eu acho que tem gente que fica confusa, tá? Você vai costurar ombro com ombro. Aquele ombro ali tá diferente, mas eu vou mudar. Vou fazer igual esse da frente, tá? Então, você vai costurar os ombros. Primeiro, aqui, essa ponta, aquela ponta. E depois, a manga, tá? É assim a montagem das pés dos casaquinhos que eu faço, ok? Pra só vocês conseguirem visualizar. Porque acho que quem não tem experiência, fica meio confuso, tá? Bom, gente, eu tô aqui fazendo a minha manga. É... Eu vou mostrar pra vocês como colocar. Eu vou trocar de cor. Eu esqueci de falar que eu trabalhei com fio duplo, tá? Porque esse fio, ele é fino. É... São texturas diferentes, por isso eu coloquei duplo. Se não, ia ficar... Porque esse fio, ele aqui, ele é mais pesadinho que esse. Bom, eu tô na carreira do meu aumento. Aqui, eu fiz dois pontos altos e dois pontos altos. Cortei o meu fio, vou pegar o meu novo fio. Encaixo aqui. E faço um ponto baixo aqui pra prender. Aí, você depois... Ajeita ele, tá? E aí, vai fazer um... Eu gosto de fazer duas correntinhas. É... Eu tô no meu ponto cruzado agora. E aí, você pula um ponto, passa pro próximo. Tá? E aí, é só você... Seguir. Bom, aqui, eu terminei com a minha cor rosa. Eu vou costurar pegando aqui esse V. Tá? Ó, passo minha agulha aqui. Aqui. Deixa eu... E aí, dá uma puxadinha. E aí, quando você terminar, ó... Tem esse aqui, você passa aqui por dentro. E aí, volta por aqui por dentro, pra ficar bem seguro, tá? E aí, vai costurar o outro ombro também. Vai deixar um espacinho aqui. Eu vou sempre no olho, eu... Aí, vai deixar o espaço aqui da sua cabeça. Que eu faço... Eu costuro, aí eu provo, vejo se... Tá bom. Depois de costurar o ombro, a minha manga... Gente, é bom esconder esses fios aqui, antes da costura, tá? Aqui, eu só vou mostrar pra vocês. É... E aí, você vai centralizar aqui, ó. Eu dobro no meio. Faço o meu meio. Junto aqui com o meio do meu ombro. Abro a minha peça. E aí, vou costurar. Tá? Toda a minha lateral. É... Ok? Então, eu vou costurar e já volto. Gente, aqui eu tô na minha manga. Ai, eu já costurei. Deixa eu pegar aqui. Já costurei um lado. Que foi esse aqui. Costurei essa manga. Aqui tá o meu ombro. Agora... Depois de costurar a manga, você costura a lateral. Eu só vou mostrar aqui um pouco. Eu coloco esse marcador aqui, pra ele ficar segurando, pra minha manga não sair do lugar, tá? Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto. Coloco a minha agulha. Eu deixo um pedacinho aqui, depois eu prendo ele. A gente, a janela tá aberta, porque hoje tá muito quente. Tá muito calor hoje. Eu não sei nem como eu vou tirar foto com essa blusa, porque tá muito quente. Tá? Então, você pode já vir aqui, ó, e dar um nozinho, pra não soltar. E depois a gente vai... Opa. A gente vai esconder o fio. Deixa eu puxar aqui, mas... Tá bom? Aqui. E aí, a gente vai fazer a costura de sempre. A... Normal mesmo. Tá? Esse aqui. Tá? E vai costurando aqui. Tá? Aqui, nessa parte rosa, eu tô costurando com essa mesmo. É... Não ficou aparecendo, então... Coloca aí de um jeitinho que não fique, né, aparecendo. Tá? E aí, vai ficar assim a nossa costura. Então, depois disso, essa mesma costura você vai fazer na lateral. Ok? Então, eu volto pra mostrar a peça pronta. E aí, vai ficar assim, ó, 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 e aí, vai ficar